Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube, faça sua inscrição no Robson Carvalho, Robson Cidadão, para nos localizar também e chegando aos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e também Alagoas, através da PANDI. Hoje vamos conversar com o diretor de desenvolvimento industrial da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que já está aqui conosco, o Carlos Abijaldi. Ele vai conosco falar sobre o planejamento em relação à economia nesse contexto da pandemia que estamos vivendo, a expectativa que tem dos governos, do governo federal, principalmente pela temática nacional e a expectativa se 2020 ainda tem salvação ou já se está fazendo conta para 2021. Seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão, Carlos Abijaldi. Obrigado. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista, entendendo que você possa contextualizar, pelo sentimento que você tem, pela visão de Brasil, como é que os empresários, nesta área da indústria, estão se posicionando, estão se virando, de certo modo, dentro desse contexto da pandemia do Covid-19. O Covid-19, ele veio sem avisar. Para nós, a economia brasileira estava começando a tomar um pezinho, quando então surgiu essa pandemia, que realmente colocou os empresários numa situação muito preocupante. De repente, as lojas foram fechadas, as indústrias foram fechadas, e então a economia praticamente passou. É uma situação que a gente só viu em 1929, com aquela queda lá nos Estados Unidos, com aquela quebradeira nos Estados Unidos e tudo. Vimos alguma coisa similar em 2008, lá nos Estados Unidos, com aquela bolha que houve e tal. E, para nós, era uma novidade isso aí, uma coisa tão mundial, atingindo o Brasil tão de perto. E, com os empresários, logicamente, a primeira coisa, a preocupação maior foi com a vida humana, com as pessoas, com os funcionários, com os empregados. E, dessa forma, tentou-se, então, respeitar todos os protocolos que foram indicados naquele momento. Então, as indústrias foram encerradas, foram fechadas. Somente aqueles setores essenciais, autorizados pelo governo, começaram a trabalhar, mas a indústria, em geral, ela se conteve, porque era uma situação realmente não esperada. Seus planejamentos já haviam ido água abaixo. Então, o que hoje está acontecendo é um pouco mais de calma para poder entender o que nós podemos fazer, o que a indústria pode fazer. E é uma coisa muito sacrificante, porque nós tentamos salvar todos os salários, todos os empregos, de uma forma que, quando acabasse a pandemia, nós pudéssemos ter aquele quadro que trabalhava conosco, que é muito importante, que é um pessoal capacitado, isso era muito importante. Então, respeitar isso tudo, ou você tem uma diminuição muito grande no seu próprio trabalho na indústria. Você não pode trabalhar, tem o teu afastamento de dois metros, não pode trabalhar, enfim, todas essas restrições que eu não preciso enunciar aqui. E, dessa forma, a indústria está sentindo muito impacto. E o impacto vai diretamente à parte financeira da indústria. Ela, como tem suas obrigações a pagar, ela, então, tem que ter alguma forma de poder responder a isso. E a forma encontrada foi o que veio do governo, com as medidas colocadas pelo governo, de liberar crédito para que eles pudessem pagar a folha de salários, que pudessem enfrentar essas dívidas, reescalonar as obrigações que tinham de pagar, de impostos, encargos, enfim. Mas é uma realidade que ainda persiste e que nós estamos... Vamos esperar. Porque o Brasil é muito diverso. O Brasil, cada um estado está tendo uma reação, vai sair do Covid de um determinado tempo. Então, nós vamos ter que equilibrar isso tudo, e cada estado e cada indústria localizada em uma região vai ter um comportamento diferente. À medida que, se puder retomar as atividades, elas vão ser retomadas, respeitando todas essas precauções, mas sabendo que, nas demandas, a demanda é menor, o material básico de insumos, nós não estamos com mais estoques, os empregados vão ter que trabalhar em uma redução de tarefa, de jornada, e são condições muito especiais. Então, é esse o ambiente que nós vamos encontrar hoje, durante a pandemia e imediatamente após a pandemia. Perfeito. Estamos conversando no nosso espaço Cidadão com o Carlos Abijaldi, que é diretor de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria. Ô, Carlos, nós sabemos que há algumas políticas de socorro às empresas, e seja ela pequena, média e grana, principalmente as pequenas e médias, que são a grande maioria, digamos assim, na nossa economia, e também para as pessoas, sejam os ambulantes, os informais, aqueles que mais precisam, o Congresso aprovou algumas ações que deveriam ser cumpridas pelo governo federal. Mas os dados mostram, atualmente, que um número muito menor do que deveria ter sido liberado de dinheiro ainda não aconteceu. Isso foi confirmado por dados em vários jornais, Valor Cômico, a própria economista Miriam Leitão e tantos outros citam esse exemplo. Ou seja, é possível pensar na recuperação da economia sem esse socorro ter chegado às pessoas no momento mais necessário? Agora, nós encontramos essa situação que você está dizendo. A CNI, através do seu departamento econômico, apresentou ao governo as propostas para que a indústria pudesse sobreviver. E essas propostas estavam muito concentradas na parte financeira, na parte de tributos, enfim. Era exatamente a parte que é essencial para a sobrevivência da empresa. E, felizmente, o governo deu atenção. Então, saiu primeiro aquela ajuda de 600 reais, que foi muito bom, foi um montante de dinheiro que caiu na economia, que ajudou a movimentar um pouco mais a economia. Mas, ao mesmo tempo, as pequenas indústrias, as médias indústrias, as microindústrias, elas estavam com problemas ainda de obter créditos para poder sobreviver. Saiu essa... Abre um parêntese, Carlos. Há também, exatamente, você falou uma coisa muito importante. Há uma reclamação também nesse sentido, que muito crédito que foi anunciado ainda não conseguiu ser acessado, nem por grandes empresários, ou grande parte deles, médios e, principalmente, os pequenos. É. Os bancos oficiais, ou o Banco Central, ele autorizou, realmente, saída de dinheiro para essas entidades. As duas entidades oficiais do Brasil, que é o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, então, elas eram onde estaria depositado o maior dinheiro. Acontece que esses bancos, eles têm que passar para a iniciativa privada, para os bancos privados. Acontece que, num momento como o da pandemia, onde há incerteza absoluta do que vai ser, há também uma falta de garantias para você ter recebeu um empréstimo. Então, havia toda essa, vamos dizer, toda essa dificuldade do dinheiro chegar, realmente, à sua base, às empresas que estavam necessitando. Foram feitas algumas linhas de fundos de garantia para as operações, que ajudou bastante, e que, com isso, nós conseguimos, realmente, abastecer um pouco das empresas. Mas, hoje, ainda existe muita falta para algumas empresas. Ela não está pulverizada da forma que deveria. Então, tem empresas ainda em dificuldades. Essas dificuldades são advindas exatamente das responsabilidades que eles têm que assumir, mesmo sem trabalho, mesmo sem operação, e mesmo sem vender nada. Então, são os compromissos que ela não tem que falhar com uma empresa, e, principalmente, os seus empregados. O governo facilitou muito na questão de flexibilizar a questão da contratação. Podia se contratar com a redução de tempo de jornada de trabalho, com redução de salários, enfim. Foi possível ajudar em alguns mecanismos que pudessem, realmente, ajudar nessa parte da folha de pagamento. Mas, para isso tudo, precisa de crédito. E esse crédito ainda não é o suficiente para poder manter. Porque nós estamos vivendo um período... O Carlos, uma pergunta em relação a isso. Existe alguma defesa, por exemplo, por parte da CNI, de que haja uma flexibilização do ponto de vista das garantias para a concessão desses créditos? Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, o Federal Reserve, praticamente distribuiu dinheiro para empresas e para profissionais liberais numa atitude, literalmente, de socorro. Porque eu acho que, num momento como esse, deve-se fugir as formas tradicionais de concessão. Não seria o caso do Brasil também? É. O Brasil tentou fazer isso. Acontece que nós temos hoje o BNDES, por exemplo, porque os Estados Unidos não têm bancos de desenvolvimento feitos no Brasil aqui dentro. Então, esperava-se muito dessa atitude dos bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, fazerem isso. Mas também havia um receio, continuava esse receio. Até que foram feitos os mecanismos de garantia das operações que permitiam alguma coisa. Mas tem que ter por trás uma garantia do Tesouro. Não haja dúvida que, sem essa garantia do Tesouro, os bancos não emprestarão, porque, logicamente, entrarão num período, num sistema muito, vamos dizer, muito difícil de garantias, e tendo que ter essa garantia do Tesouro. E o que foi feito, muitas coisas foram feitas através desses mecanismos utilizados, utilizando uma garantia do próprio Tesouro. Outra pergunta que eu lhe faço, diante de tudo isso, o que é que os empresários do setor da indústria nacional esperam como atitudes por parte do governo federal? Olha, o governo federal, ele já tem feito algumas coisas, ele tem que demonstrar agora que as coisas vão caminhar. Você não acha que a gente ficou atrasada? É, mas o que acontece é o seguinte, nós temos coisas do executivo e nós temos coisas do legislativo. Muitas das coisas, muitas medidas provisórias têm que ser aprovadas aqui, muitas leis têm que ser aprovadas. Eu acho que a maior demonstração de que nós estamos trabalhando é exatamente acelerar ou colocar em marcha as reformas tão necessárias. Porque as reformas, elas trazem no seu bojo não só a facilitação do sistema tributário, mas a redução da burocracia que envolve nisso tudo, a insegurança jurídica que existe a cada momento quando se solta um complemento de uma lei tributária, de uma existência de um novo tributo, enfim. E mais do que isso ainda, ela tem que trazer também, ela traz também no seu bojo essa facilitação e ganho de eficiência e de produtividade. Como você sabe, as empresas aqui, as grandes empresas aqui no Brasil têm que ter um departamento tributário para cuidar de tributos, enquanto nos outros países isso não é necessário. Então, precisamos primeiro sair disso, reforma tributária, reforma administrativa, todas as reformas que têm a necessidade, que o país precisa de ter para poder se modernizar, para poder se atualizar, para poder participar do mundo moderno hoje, onde nós estamos pedindo acesso, acesso ao OCDE. O OCDE é aquele organismo de padrões, ele dita padrões, ele estabelece formas de trabalhar que são aceitas pela maioria do mundo. Então, se nós entramos dentro do OCDE, nós vamos ter padrões conhecidos, nós vamos ter formas simplificadas de trabalhar, não será aceito, por exemplo, um sistema tributário como o que nós temos hoje. Então, há necessidade do governo, sim, trabalhar muito e trabalhar junto com o sistema, com o setor privado. O setor privado é que vai receber todas essas modificações, essas alterações que foram feitas aí ou mesmo as novas leis que foram trazidas. Então, é de uma forma completa esse, vamos dizer, esse avanço para a retomada. Temos que ter o poder executivo, o poder legislativo, o setor privado, todos eles, dentro de um mesmo objetivo. O Congresso Nacional hoje está ajudando mais ou atrapalhando mais? Olha, o que a gente vê é que o Congresso Nacional tem trazido para quem produz, para quem emprega, para quem gera, mexe com a economia, que são os empresários, tem trazido algumas aprovações de leis muito importantes. Uma delas foi a lei trabalhista. Hoje nós vimos aí, tem outras leis que estão sendo aprovadas aí e que ajudam bastante, essa parte da flexibilização dos salários, essa parte da própria lei do saneamento que foi aprovada agora recentemente. Isso tudo traz uma, vamos dizer, uma perspectiva mais objetiva para o futuro. e a gente, nesse momento, nós precisamos ver que nós estamos fazendo o que a gente chama de dever de casa, aquilo que o Brasil já devia ter feito há muito tempo, ele está em tempo, sempre é em tempo você cumprir alguma coisa. Então, nós vamos mostrar ao mundo e a nós mesmos, a nossa economia, que nós somos capazes realmente de entrar num caminho que é o caminho mais competitivo, mais produtivo, mais eficiente. na avaliação de vocês, da Confederação Nacional da Indústria, você como diretor do movimento industrial, 2020 ainda está nas contas do empresariado ou já se dá como contas perdidas e já se pensa em 2021? Olha, eu posso dizer, por exemplo, que alguns setores estão já demonstrando uma retomada, vamos dizer assim. A construção civil está demonstrando uma retomada muito pouca. Eu não quero trazer um otimismo exagerado em cima disso, mas é um bom sinal. Logicamente, o impacto desses quatro meses que passaram não tem jeito. Alguns setores ganharam, ganharam muito bem, porque é o setor de farmacêuticos, o setor de produtos de limpeza, enfim, a parte de camineza, de coisa, a parte de aparelhos médicos, isso tudo teve um desenvolvimento muito grande, não resta dúvida. Agora, outros setores que não puderam trabalhar sofreram e estão pagando por isso ainda. Estão realmente debilitados e eles vão ter que ressurgir. Eles vão ressurgir numa situação muito competitiva, porque é uma pandemia que atingiu o mundo inteiro. Então, todos os países querem produzir para vender, para poder fazer comércio, para poder ter dinheiro. Não vai ser diferente. O mercado brasileiro vai ser. E, possivelmente, o setor mais sofrido, mais impactado pela pandemia, não só no Brasil, no mundo inteiro, é o setor de turismo, que automáticamente impacta em mais de 50 setores da cadeia econômica do mundo. essa parte de serviços, então, foi a zero. Você veja a aviação, questão de viagens, questão do turismo, as atrações, essa parte de oferta de serviços, de eventos e coisas, isso tudo foi prejudicado na sua totalidade. Então, não resta dúvida que nós não temos um jeito de retomar e fazer isso tudo de novo. nós temos agora que torcer para que essas coisas se ajustem, para que um período melhor venha e que a gente consiga recuperar uma parte desse planejamento que havia sido feito para o primeiro semestre. Agora, eu acho que o Brasil tem condição disso, nós temos muitas oportunidades aqui, nós temos hoje ainda para sair, nós temos aí as concessões as privatizações, que é um dos fatores ou é um dos itens pesados para a produtividade da indústria brasileira. O custo Brasil que é feito por 12 fatores, mas que na verdade tem como colunas mestras a reforma tributária, a tributação, a segurança jurídica e são fatores que nós estamos trabalhando, a burocracia, são fatores que nós estamos trabalhando e trazendo realmente, pedindo ao governo para aprovar essas medidas, nós temos que ter celeridade nisso para que ela venha a tempo e a hora ainda que possa ser aproveitada para esse ano, não resta dúvida. estamos conversando com o diretor de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria, aqui conosco, Carlos Abijaldi. Você vai, você que quer continuar vendo essa entrevista, vai procurar, vai acessar o nosso canal no YouTube, faça sua inscrição lá no Robson Carvalho Robson Cidadão. A entrevista na Bonde vai ficando por aqui e a gente continua no nosso canal no YouTube. E a pergunta que faço, Carlos, é diante disso, há uma consciência por parte da Confederação Nacional da Indústria, dos demais empresários, de que essas medidas econômicas que passam pelo Congresso, provindo ou não, do governo federal, elas devem ter um equilíbrio entre tanto aquele que gera o emprego como aquele que é empregado, porque não adianta você ter o gerador de emprego que vai gerar em determinadas condições, com salários, por exemplo, cada vez mais baixos, se o próprio mercado precisa dessas pessoas para consumirem também, não quanto mais restrito for o salário, mais restrito é o consumo. Há algum entendimento nesse sentido da necessidade do equilíbrio? Olha, nós achamos que a educação é fundamental. Eu estou começando pela educação porque hoje, por exemplo, as pessoas que trabalham numa indústria, essa indústria não é mais aquela indústria que não exigia uma capacitação. O funcionário empregado de uma fábrica tem que saber computação, tem que ligar uma coisa ou outra que é muito digital, muito computadorizado, é tudo muito digitalizado hoje nas indústrias. Então, por aí, você vai ver que o empregado da indústria é um empregado com uma qualificação maior um pouco do que o normal, porque o ambiente que ele vive exige. Ele tem que ter algum conhecimento de inglês porque é um catálogo, é uma indicação de uma máquina que precisa ter conhecimento. Agora, nós trabalhamos muito por isso, por essa capacitação, nós temos aí grandes escolas de formação técnica e isso vai nos ajudar. E as próprias empresas, com esse sacrifício que elas estão fazendo para poder manter os empregos, manter esse quadro funcional, é muito visando isso, porque na hora que ela retomar, ela não pode retomar com funcionários, com empregados que não têm esse mínimo conhecimento para trabalhar na fábrica, eles vão ter que ter um tempo para formar, etc., que é um prejuízo muito grande. Então, existe aí, vamos dizer assim, a necessidade de ambos os lados. Eu acho que o empregado precisa do industrial, do empresário e o empresário precisa correr. Então, esse equilíbrio, ele não pode ser quebrado e ele não está sendo quebrado. Então, isso que eu acho que é uma grande vantagem, pelo menos, é o que está dentro da maioria das empresas. Elas, até agora, nós vimos aí que tem praticamente 80% das indústrias conseguiram manter o seu quadro funcional. Então, é muito importante isso aí, não resta dúvida. Carlos, uma outra pergunta nesse contexto de educação, já em mais de uma das edições do Fórum Econômico Mundial, promovido por Paul Schwab, isso gerou, inclusive, alguns livros, um deles é que é aplicando a quarta revolução industrial, o prefácio, inclusive, é do governador de São Paulo, João Dória Júnior, e nesse livro mostra, inclusive, uma necessidade do que no passado até, por exemplo, foi defendido pelo então senador, à época, Eduardo Suplicy, pelo Estado de São Paulo, que era defesa da renda básica da cidadania, porque, segundo a avaliação do Fórum Econômico Mundial, a evolução tecnológica se dá de uma maneira tão rápida, tão veloz, que é impossível todo o setor da indústria, as escolas, as universidades, darem conta de formar essa massa de pessoas, de trabalhadores que ficarão desempregados, simplesmente, em muitos casos, porque o emprego vai desaparecer. Há uma previsão nos próximos 10 anos de desaparecimento em torno de 70% dos tipos de empregos que existem hoje. E aí, eu pergunto, há uma defesa nesse sentido por parte de vocês, porque nós vivemos no sistema capitalista e o sistema capitalista, para ele funcionar e existir sem o caos total e absoluto, é necessário o consumo. E você ter uma massa de pessoas desempregadas sem o potencial de consumir, é um risco muito alto. Não só nessa parte de não consumir, mas o problema social que é gerado por isso. Essas pessoas que não têm emprego, a gente não sabe o que ela é capaz de fazer para sobreviver. Expo de problema social. Um problema social, talvez, mais grave ainda do que somente essa parte da parte salarial ou do desemprego. O que nós vemos hoje é que muitas profissões vão desaparecer, mas muitas novas profissões vão ter que ser criadas. E a gente está vendo que as novas profissões que estão sendo criadas estão sendo criadas dentro de um ambiente, vamos dizer assim, moderno. que os jovens hoje têm uma facilidade maior de penetrar e de entrar nesse mercado. Nós estamos vendo, nós estamos vendo os campeonatos de robótica que são feitos, a quantidade de pesquisa que está sendo feita, você mesmo está vendo agora, nós estamos tentando descobrir uma vacina para o COVID, vencendo o prazo aí de, eles falam que gasta cinco anos, dez anos, nós estamos querendo vencer o prazo em dois anos. Isso tudo é tecnologia, e a inovação. Então, não pode ser esquecido que essa dose de audácia, de necessidade de inserir os jovens para essas novas profissões, ela tem que estar presente em todas as empresas. No caso, o que a gente vê, muitas das empresas brasileiras têm um departamento exatamente de preparação desses funcionários. Nós temos as escolas do Senai, do SESI, por exemplo, que eles são muito utilizados por uma demanda específica das empresas. Então, o que a gente vê é, nós vamos perder muitos empregos em determinadas funções, mas deverá ser criado um número muito grande de empregos em funções que a gente não pode nem imaginar. Você veja hoje o próprio envelhecimento da população. Quem podia pensar 20 anos atrás em ser um cuidador de idoso ou ter uma clínica para ter pessoas idosas que não conseguem? Nunca. Nós não pensaríamos nisso, mas a nossa população está envelhecendo, então, profissões nessa área estão existindo demais. E não são profissões que, como eu falei, não são tão tecnológicas, mas é uma outra área que nós não imaginávamos antes. Então, existe toda essa oportunidade, vamos dizer assim, e o que as pessoas têm que ter é uma determinada flexibilidade no trato da sua profissão. Ou seja, o que o mercado está oferecendo é isso, então nós temos que caminhar para isso. Se exigem isso assim, nós temos que estudar esse tipo de coisa. No nosso ver, é o seguinte, é uma adaptabilidade que vai ter que ter, principalmente, da juventude. Os mais idosos, talvez, têm que procurar profissões mais adequadas a essa condição deles. Mas, os mais jovens têm que, sim, explorar essas novas profissões que vão surgir e que vão exigir muito dessa parte que emociona os jovens, que é a informática, que é essa digitalização, que é essa parte toda robótica, enfim, toda essa parte moderna aí da ciência. E aqueles que não conseguirem se recolocar, como é que fica a situação dentro desse contexto? Há uma defesa ou há uma consciência para se defender essa renda básica, espécie de renda básica de cidadania? Olha, nós não temos, assim, ainda nos preocupado com essa parte. Porque, conforme eu falei com você, a indústria tem um determinado quadro de funcionários que não é a média da população brasileira, vamos dizer. Então, nós realmente, os nossos funcionários dizem isso. Mas, Carlos, a indústria não vai ter para quem vender se muita gente não puder comprar. Não resta dúvida. Agora, eu acho que com a melhoria... muitas é quem sente a pancada. Mas, olha, pode estar certo. Com a melhoria da educação, com a melhoria da qualidade de vida que nós vamos ter, com a melhoria, com a eficiência, essa modernidade que vai vir através dessas reformas que nós estamos fazendo, eu acho que aí vai ter espaço para muita gente. Eu acho que profissões, por exemplo, que a gente acha hoje que não teriam mais como sobreviver, vão sobreviver. Agora, logicamente, não tem jeito de nós prevermos, assim, vamos ter uma quantidade disso ou daquilo. Eu acho que o mundo ainda não... E, olha, nós, o Brasil, não temos esse problema, mas você está vendo a imigração que chega na Europa e são pessoas desqualificadas, completamente fora do modelo europeu e eles estão tendo que conviver com isso de uma forma humana, mas, ao mesmo tempo, buscando também emprego, condições de vida, condições sociais para que eles possam viver e não viver à margem da sociedade, viver dentro da coisa. Então, é uma situação muito complicada. Aqui no Brasil, nós não tivemos ainda ou não temos ainda problemas tão gritantes ou tão fortes como esse, mas vai existir, sim, e vão ser situações que nós vamos ter que resolver na hora, nós vamos ter que resolver dentro do momento que ela aparecer. E, caminhando, para finalizar a nossa entrevista, eu pergunto, como diretor do desenvolvimento industrial, quais são as diretrizes, as ações, o planejamento que vocês têm desenvolvido para fortalecer cada vez mais a indústria nacional? Diante, até, muitas vezes, têm uma concorrência desleal de fora, países, até como os Estados Unidos, que, por exemplo, defendem ou ajudam a propagar que os países abram as suas fronteiras, que não sejam protecionistas, sendo ele o mais protecionista do mundo, possivelmente. Então, como é que a Confederação Nacional da Indústria lidar com esse tema? O que nós temos visto é que o Brasil vai ser um dos países, talvez, que vai sair mais tarde do Covid. Nós já vimos, começou na Ásia, a China já voltou a trabalhar, foi por própria... Infelizmente, e atraso que parte do líder maior do país, lamentavelmente. Então, o que acontece? Nós vamos sair num período em que as indústrias asiáticas já voltaram a trabalhar, as indústrias europeias já voltaram a trabalhar, talvez as americanas ainda não na intensidade, porque eles também estão numa situação muito ruim. Mas, então, nós vamos o quê? Chegou-se a conclusão que as cadeias produtivas dependentes de um só fabricante não dão certo. E isso estabeleceu um princípio de que os países precisam reindustrializar o seu conteúdo, ou seja, não depender tanto de um só produtor. isso, ao mesmo tempo que é uma oportunidade para o Brasil, traz também um sentimento de um protecionismo para essas indústrias nascentes nesses países. Então, nós vamos viver realmente um período muito competitivo, um momento que pode realmente cair num protecionismo no momento. Então, o que o Brasil tem que ter é não ter medo disso, é continuar com a sua inserção internacional, mas ao mesmo tempo reforçando a sua defesa comercial. Ou seja, o governo tem que estabelecer princípios para evitar o mercado desleal, o comércio desleal, a entrada de produtos subfaturados, vamos dizer assim, que não representam realmente uma operação honesta e um mercado justo, uma composição justa, e que possam, então, nós temos que trazer isso para evitar sem protecionismo, defesa comercial não é protecionismo, é você entrar com ações de anti-dumping, você entrar com ações de cota, você entrar com ações de, enfim, todas essas, tem uma série de mecanismos, ferramentas que podem ser utilizadas. você usa isso e tenta estabelecer, então, um comércio justo, ou seja, as empresas brasileiras estão dispostas a concorrer com seus concorrentes mundiais, mas de uma forma igualitária, vamos dizer, de uma forma que não tenha uma deslealdade na sua composição de preço. Então, isso traz realmente uma necessidade muito grande do Brasil ficar atento para isso que é uma modernidade. A Europa já tem um sistema de defesa comercial muito forte, os Estados Unidos têm mais forte ainda, então, o Brasil precisa compreender que isso é uma necessidade para nós. E a defesa comercial no Brasil ainda é muito fraca, é muito assim, a desejar. Verdade. Uma pergunta, como diretor do movimento industrial da Confederação Nacional da Indústria, qual é o entendimento que vocês têm em relação ao posicionamento político internacional do Brasil? É pela multilateralidade, que é algo que vem sendo desenvolvido já há muito tempo pela diplomacia brasileira e tem dado certo, ou é mais pelo caminho de uma bilateralidade numa relação mais direta com os Estados Unidos? Nesse ponto, eu gostaria de ser um pouco mais assim, vamos dizer, mais justo com aquilo que o Brasil merece, ou seja, o Brasil com a diversidade de indústria que ele tem, com a necessidade que ele tem ainda de desenvolver muitos produtos, de trazer tecnologias, de vender tecnologia, de ampliar o seu mercado, ele precisa da pluralidade, ele precisa de um sistema multilateral de comércio. Nós precisamos da OMC. E para quê? Para que a gente não tenha que fazer acordos com cada um desses países e ficar controlando e ficar assim, ah, esse aqui eu fiz uma negociação dessa forma. O Brasil não tem condição disso, nós não temos estrutura para isso. Então, nós precisamos no multilateralismo para que a gente possa, num determinado tipo de acordo, a gente abranja vários parceiros comerciais. E o Brasil continua sendo ainda de interesse de todo mundo. Nós temos mercado, nós temos insumos básicos, nós temos campos a desenvolver, nós temos muitas áreas ainda que necessitam de investimento, necessitam de indústria, necessitam de muita coisa. Então, isso abre os olhos de quem quer comercializar com o Brasil e agrada também na hora de nós fazermos um acordo. Nós podemos oferecer o que nós temos de maior, que é um grande mercado, essa pluralidade de oportunidades aqui que nós temos. É um mercado impresso. É, exatamente. E o contexto da inserção nos BRICS, que envolve Brasil, Índia, China, Rússia, mais a África do Sul, não é isso? Exato, exato. É, o Brasil é membro desse grupo, que é, como se fosse considerado, os emergentes aí, os países que dariam, que dão certo, vamos dizer assim, e nós precisamos aproveitar dessa oportunidade. São cinco economias muito distintas, com as suas peculiaridades, mas que tem dado certo e que nós temos trabalhado muito. A CNI é a, ela tem o, ela coordena o conselho empresarial dos BRICS. Então, para nós também é uma oportunidade muito grande da gente estudar, nós temos grupos de trabalho que trabalham desenvolvendo exatamente as maiores oportunidades de interesse dos cinco, que é uma coisa muito difícil, mas conseguimos encontrar isso. Então, é isso que eu digo, nós temos oportunidades ainda, porque o Brasil, ele oferece o que poucos países no mundo oferecem, oportunidades ainda, seja oportunidade de investimento, seja oportunidade de projetos novos que vão surgir, parcerias tecnológicas, inovação. O Brasil precisa muito de tecnologias, o Brasil precisa estar em contato com as fontes produtoras de inovação no mundo e isso só, a gente traz isso só dentro de acordos comerciais ou acordos de cooperação, cooperação técnica. É muito importante essa inserção brasileira nesse mercado internacional e sempre respeitando aí as condições da OMC. Para nós é um ganho muito grande, é uma, vamos dizer, é uma segurança muito grande dançada dentro das regras internacionais de comércio. Perfeito. E finalizando, um comentário, uma dica, eu entrevistei há duas semanas, me falha a memória, infelizmente, agora o nome, mas um professor que é especialista em China, fazendo um trabalho bacana lá, e ele falava sobre a questão dos BRICS, e na questão dos BRICS, ele disse, o Brasil, que é um dos grandes parceiros, inclusive, do banco dos BRICS, é um dos que menos se beneficia, porque lá tem dinheiro, mas por que menos se beneficia? Porque não apresenta projeto, e não é só para cumprir venda de mercadorias ou produção, não, para uma coisa que é fundamental para todos nós, que é a questão da infraestrutura. É, essa visão é correta, ele está certo, mas agora, a presidência do banco dos BRICS agora está na mão de um brasileiro, o novo banco de desenvolvimento dos BRICS está na mão de um brasileiro. Então, eles agora já instalaram duas filiais aqui, uma em Brasília e outra em São Paulo. O banco dos BRICS, agora o novo banco de desenvolvimento dos BRICS, já está instalado em São Paulo e em Brasília. Isso também aproxima a gente um pouco mais. É o professor, achei aqui o nome, é o professor Lucas Padilha, corrigindo aqui a minha parha de memória, o professor Lucas Padilha. Isso aí. com isso, nos aproxima também, nos dá mais oportunidade de ter projetos apresentados e aprovados por esse banco dos BRICS, o novo banco de desenvolvimento. Muito bem. O Carlos Abijaldi, que é diretor de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria, agradeço muito a sua participação no nosso programa, informações absolutamente esclarecedoras que fazem com que a gente compreende um pouco da visão da indústria nacional em relação a tantos temas que abordamos aqui. Então, agradeço pela sua presença e participação no nosso espaço Cidadão Carlos. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos os seus ouvintes. a todos os seus ouvintes. Música 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 Música